A vida sob o luar. Qual a sua razão de existir, em cada fase da lua? Dos 15 aos 25 anos, ansiedade e paixão. Na lua nova, parece que tudo te estorva. Na lua crescente, pouco percebes e nada sentes. Na lua cheia, a incerteza te cerceia. Na lua minguante, achas que não tens o bastante. O tempo passa devagar, a angústia é esperar. Dos 25 aos 35 anos, incerteza e insatisfação. Na lua nova, não crês mais como outrora. Na lua crescente, medos agora sentes. Na lua cheia, talvez sozinho ainda vagueias. Na lua minguante, descobres o quanto viver é instigante. O tempo passa, sem que ninguém te satisfaça. Dos 35 aos 45 anos, a idade já disfarças. Na lua nova, descobres que a idade não se renova. Na lua crescente, imaginas que consigo vai ser diferente. Na lua cheia, a solidão te chateia. Na lua minguante, percebes como a vida seria interessante. O tempo passa depressa, já não consegues viver a beça. Dos 45 aos 55 anos, medos e desilusões. Na lua nova, nos sonhos fazes novas apostas. Na lua crescente, sentes que precisas de mudanças urgentes. Na lua cheia, a solidão te cerceia. Na lua minguante, tentas ser mais interessante. O tempo passa mais depressa, nem tudo mais te interessas. Dos 55 aos 65 anos, dormes em frente à TV. Na lua nova, você mesmo se estorva. Na lua crescente, já não se sentes tão inteligente. Na lua cheia, por tua saúde já receias. Na lua minguante, já não se sentes tão interessante. O tempo dispara, percebes que o relógio da vida não para. Do 65 aos 75 anos, sabedoria e esquecimento. Na lua nova, não sabes por que choras. Na lua crescente, decides exercitar o corpo e a mente. Na lua cheia, em viver e sonhar anseias. Na lua minguante, descobres que dançar é estimulante. Nunca teve tempo de ver as fases da lua, sinto muito, mas seu tempo acabou. Narrativa poética em tributo às fases da lua, a vida sob o luar. Narrado, reescrito por José S. S. Almeida. 2 de janeiro de 2016. Música barra vídeo barra foto. Acervos livres Google barra YouTube. Software barra narração. msmovimaker barra bing. Música Conheça meus canais. Facebook José Sebastião Silva de Almeida. Adicionar. Facebook página contos. Descontos. Curtir. Facebook página versão do José S. S. Almeida. Curtir. YouTube canal José S. S. Almeida. Subscrever. Google canal José S. S. Almeida. Subscrever. Música